Música Quem gostou o Pazarulho aí? Música Vou falar uma coisinha aqui Vou falar aqui, eu vou tomar uma coisinha para ela E sentimento seu nenhum Te amo e você nem Lembra, sentindo o começo Daria a linda no portas, o seu beijão Não, 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 isso mudou A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabes, estando no terra Que eu vou ter em baralho e seguir Aqui não, pera, é casal país Um beijão Baila, Baila, Baila Para que o povo diz Baila, Baila, Acai E aí